Música 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 Muita puxou vaiIS que te abrir, Se sentir lá adunai, Grande a lei. E naaa, E naaa, Na, Oie que conta fer, Tu entrepou, E chicar, E, Tô be, Bala, Cora, Boa. Tere, Tere moments, Tere. Tere moments, Tere salt. E naaa, E naaa, Oie que me conta, A CIDADE NO BRASIL 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 Não é um solto, não é com basically sombala corra E em sab Yeat donna, ele sou på aí E em sab Yeat donna, ele sou på é VEs Não é um solto, não é com basically sombala corra E em sab Yeat donna, ele sou på é E em sab Yeat donna, ele só com는지 sombala corra Ah, ah, ah 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 Ah, ah, ah